Será que 170 é muito alto naquele exame que você faz com o aparelhinho, que mede a glicose, com glicosímetro? Eu vou te falar esse teste e também outros testes, tudo sobre diabetes. Eu vou te falar em valores aqui. Você sempre pergunta assim, ah Dr. João, esse teste aqui deu tanto, será que é bom, será que é ruim? Então eu vou te falar os padrões. Obviamente em cada caso específico isso pode variar, mas aqui eu vou te falar o que tem de estudo científico e também quais são os valores considerados normais e bons para diabetes. Então vamos lá, o que vai incluir aqui? Hemoglobina glicada, a média do açúcar no sangue, glicemia de jejum, glicemia capilar, que é o teste do aparelhinho e também eu vou te falar sobre o teste de tolerância oral à glicose, que é aquele que você toma aquele xarope de açúcar no laboratório, espera e coleta depois de duas horas, algumas vezes depois de uma e duas horas. Então eu vou te falar tudo aqui com valores. Começando então, já vou te pedir para dar um like nesse vídeo. Muitas pessoas têm essa dúvida e se você curtir o vídeo, mais pessoas têm acesso a esse conteúdo. Eu consigo produzir mais vídeos também, isso me anima a continuar aqui no canal. Então curta esse vídeo. Se você não for inscrito, também te convido para se inscrever, seguir acompanhando aqui os conteúdos sobre diabetes, tireoide e hormônios. Bom, glicemia de jejum, o que significa glicemia de jejum? Vai medir o seu açúcar no sangue quando você está no jejum entre 8 e 12 horas. Glicemia de jejum é feito no laboratório, é feito com coleta de sangue, não é o teste da glicemia capilar. Existe uma diferença, eu vou te explicar qual é essa diferença. Bom, qual é o normal desse exame de glicemia de jejum? Até 99. De 100 até 126, seria, aliás, até 125, seria considerado pré-diabetes. Você já tem uma alteração, já tem um distúrbio no metabolismo da glicose, da insulina e do açúcar no sangue, porém não é considerado diabetes. Então, desse valor de 100 a 125, é considerado pré-diabetes. E aqui eu vou colocar uma nota para os amigos portugueses e europeus que assistem o canal. Na Europa, isso não é desse jeito. Pré-diabetes é de 110 até 125. Mas, se você está assistindo nos Estados Unidos ou da América do Sul, nós usamos as referências americanas. Então, para nós vale esse valor de 100 a 125. E um seguidor português me questionou, por que tem essa diferença? Ué, não é uma pessoa que, no Brasil ou em Portugal, vai mudar se ela está em Nova Iorque? Por quê? Porque o que a sociedade europeia alega? Vou dar esse ponto de vista para vocês. Eles alegam que a consequência do pré-diabetes aconteceria de 110 para cima. Não tem um consenso se uma glicemia de 102, por exemplo, seria prejudicial. Nós, os americanos, a sociedade americana de diabetes, a ADA, alega que até 110, de 100 a 110, já poderia ter um prejuízo da consequência do aumento da insulina no sangue. Então, fica essa diferença, mas entre 100 ou 110 até 125 é o pré-diabetes. E depois, 126 para cima é considerado diabetes. Lembrando que você tem que repetir esse teste, pelo menos, duas vezes. Por quê? Porque uma vez pode ser um erro laboratorial, pode ser um erro da máquina, por exemplo, ou às vezes na coleta, naquele dia você está um pouco mais ansioso. Você sabe que o pico de cortisol e adrenalina pode aumentar a glicemia. Então, idealmente, duas vezes. Isso vale para os outros testes também que eu vou falar, porque um teste só, se você não tiver sintomas clássicos de diabetes, não faz o diagnóstico. Por exemplo, deu 130, idealmente, você tem que repetir para confirmar esse resultado, para excluir que seja um erro da máquina, por exemplo. Outro teste utilizado é o teste de tolerância oral à glicose, aquele que você vai tomar um xarope no laboratório. Você vai coletar a glicemia de jejum e eles vão te dar 75 gramas de glicose, um xaropezinho doce, para você tomar. E o que esse exame avalia? A sua resposta ao açúcar, para saber como é que está o metabolismo da glicose e insulina. Quando você ingere açúcar, um carboidrato simples, por exemplo, o que tem que acontecer, o seu corpo tem que perceber isso, o pâncreas tem que produzir mais insulina. E a insulina faz o quê? Você pega o açúcar no sangue, coloca dentro das células, dentro dos músculos. Saúde, Giovanni! E o que acontece? Naturalmente, o açúcar do sangue tem que voltar para a normalidade. Então, é isso que esse exame avalia. Qual é o valor normal do teste oral de tolerância à glicose? Da glicemia de jejum, é exatamente igual ao valor que eu falei. E você vai medir duas horas depois de tomar o xarope de glicose. E qual o valor, é o valor considerado normal, até R$139,00? Bom, de R$140,00 até R$199,00 é considerado pré-diabetes. Você já tem o prejuízo, mas não é considerado diabetes. E a partir de R$200,00, R$200,00 para cima, é considerado diabetes tipo 2, tipo 1. Isso não é um critério específico, não é por aí que nós diferenciamos o diabetes. Então, R$200,00 para cima, diabetes, méritos. Muitas pessoas perguntam, tá, mas em Portugal é assim, já que tem essa diferença na glicemia de jejum? Também, em Portugal também é assim, isso é padronizado. Outro exame utilizado aí para o controle do tratamento, eu vou chegar no teste da glicemia capilar, aguardem, mas outro exame é a hemoglobina glicada. Um exame excelente que nós utilizamos para controlar e para saber se o tratamento está dando certo, se o paciente está na meta terapêutica. Como é que ele funciona? Vai medir a média da glicose, a média do açúcar no sangue, como o açúcar fica ao longo do dia, ao longo das horas da sua corrente sanguínea. Se ele ficar muito alto, a hemoglobina glicada vai subir, e à medida que você controlar, essa hemoglobina glicada vai cair. E também pode ser utilizada para o diagnóstico de diabetes. Então, diagnóstico e tratamento. Quais são os parâmetros? Do valor normal até 5,6. De 5,7 até 6,4 pré-diabetes, 6,5 para cima é considerado diabetes. E para controle do tratamento, como é feita essa avaliação? Eu vou te falar as falhas também que tem. Então, para controle, em geral, 7. Nós queremos um valor próximo a 7. Mas por que isso pode variar? Um paciente que tem um risco muito grande de hipoglicemia, de baixar demais a glicose, que utiliza insulina, por exemplo, em alguns casos, esse valor de 7 pode ser colocado um pouquinho para cima. Então, 7,5 até 8. Algumas referências indicam para os pacientes que têm um risco muito grande de fazer hipoglicemia. Por que? Porque a hipoglicemia também oferece um risco à saúde, inclusive um risco imediato. Quando o açúcar no sangue fica menor do que 70, você tem todos aqueles sintomas de tremores, sua dor, o coração acelera, a palpitação. Então, em geral, valor é igual a 7. Seria um bom controle do diabetes, mas pode variar. Então, deixo aqui esse asterisco. A hemoglobina glicada pode ter algumas falhas. Por exemplo, pacientes que têm insuficiência renal, têm os rins fracos, pode ter uma alteração maior, pode falsear esse exame de hemoglobina glicada. Mas tudo isso, o médico avalia. Estou comentando aqui a título de curiosidade. E aí? E o teste da ponta de dedo, da glicemia capilar, qual é um valor bom? Por que não tem tanto esse padrão? Existe um padrão, mas por que não é tão divulgado? Porque esse teste da ponta de dedo, via de regra, não serve para diagnóstico. Então, por exemplo, eu não tenho glicosíme. Às vezes vocês me perguntam se eu tenho ou não tenho glicosíme, porque eu não preciso ficar fazendo o teste. Não existe um padrão. Não existem estudos que comprovem que tenham benefícios para pessoas que não têm diabetes, ter um aparelhinho, tá bom? Então, qual é um bom controle do diabetes? Para diagnóstico, não existe. Por isso que nós conversamos. Mas, para quem tem diabetes, paciente que precisa utilizar insulina ou que tem indicação médica de fazer o teste da glicemia capilar, até 130 em jejum e após duas horas da refeição, até 180. Em geral, em alguns casos, isso pode variar. Até mesmo um pouco... Essa meta pode ser um pouquinho mais elevada, tá bom? Mas, em geral, até 180. Esse exame, em uma situação específica, pode fazer diagnóstico. Quando o paciente tem aqueles sintomas de diabetes, muita sede, muita fome, emagrecimento, cansaço, e ele mede e tem um exame igual ou superior a 200. Então, nesse caso específico, pode fazer também o diagnóstico de diabetes, mas ele é utilizado mais para o controle, para o paciente que usa insulina. Quantas vezes por dia é recomendado fazer esse teste da glicemia capilar? Não existe uma recomendação geral. Tem pacientes que precisam fazer uma vez por dia, outros quatro vezes por dia. Tem pessoas que nem precisam fazer o teste. Então, não tem uma recomendação geral. Tem que individualizar cada caso. Eu já falei sobre os 10 erros que as pessoas cometem quando utilizam o glicosímetro, o medidor de glicose. Esse vídeo aqui, ó, eu vou deixar para você assistir agora. Um abraço!